Meu nome é Rodrigo Minotauro Nogueira e estou pronto para a luta. Meu nome é Rodrigo Minotauro Nogueira, que abriu com chave de ouro, ganhou a luta, eu fiz parte como técnico da luta e quero parabenizar o Valide com a sua promoção, com essa programação milhante que foi realizada aqui em Brasília. O senhor lutou aqui com quem aqui no Nilson Nelson? A minha última luta aqui no Vinicius Nelson foi com o Zulu. Aqui? Aqui mesmo. Caramba! Minha última luta, mas lutei várias vezes. E antes de pegar o Zulu, mais quem de conhecido o senhor pegou aqui? O Aldemar Santana, o Hercos, vários que agora não estou nem lembrado do momento o nome, fiz várias lutas aqui no Vinicius Nelson. O que o senhor sente quando volta aqui? Eu sinto muita emoção, eu sinto vibrando, eu quero dar vontade de subir no ringue e conversar tudo de novo. E algum atleta que hoje o senhor é fã do MMA, o senhor admire? A Jô, posso te pegar quem é o nosso brasileiro, o Andy Silva, né? E esse maior também é o Vinicius Nelson. É o jovem mirador dele, acompanha ele há muito tempo, meu amigo, particularmente. E vários outros que eu tenho admiração, né? Como você está usando o nome, porque eles são tantas gentes que a gente conhece. A gente, primeiro, é o Ante, é o Vinotaro, é o Paraense, aquele japonês. E o Tomatina. Exatamente. Exatamente. Eu admiro bastante. Vécio, como é que o senhor vê? Na sua época era a mão pelada, né? Era a mão no livro. Como é que o senhor vê hoje assim? Como é que o senhor encara essa evolução do esporte? Está mais leve, o esporte, a luta está mais técnica, mais leve. É assim mesmo, porque também muita violência tira o brilho da luta, tira o brilho do esporte. O esporte tem que ser considerado uma luta esportiva. Não de luta de vida e morte como era na minha época. Valia tudo. Cabeçada, ajoelada, tudo velada, chute no chão, fila de meta. Só era ali mesmo, do de baixo, dentro do olho e puxar cabelo. Cabeçada na cara, é valia. Hoje não está valendo nada disso. Hoje a luta está boa demais. Se fosse a minha época, eu ia me dar bem. É, moleque! Ah, legal, velho. Quanto tempo só está agora? Posso falar a verdade? Pode. Vou fazer 70 agora e mais. 60 e mais. Que orgulho estar falando aqui, me dando meu depoimento, né? Porque muitos já se foram e eu, graças a Deus, Deus me deu este prêmio que está aqui. O mundo ainda falando, treinando, que eu ainda treino. Dão minhas aulas na academia. Dado ao BFC, lá junto com o meu amigo Mane. A cadeira está lá, a discussão que eu quiser conhecer e aparecer. Para dar um treino sem compromisso. Pode ir lá. Estamos lá de praça aberta. Obrigado. Obrigado.